O queiroz, como eu joga lá dentro, ela passa por nós, gente, de cara, não? É no fila da... Mano, na moral, já vou começar o vídeo xingando esse idiota, mano. É sério que você vai precisar que eu comece a te xingar no começo, idiota? Ô, na moral, como é que as pessoas... Caralho, Guedes, eu mato o cabeça dessa bola, porra. Como é que os caras conseguem gostar do Roger Guedes e reclamar que o Romero tá vindo, mano? E o Romero não perde uma porra dessa. Na moral. Mata essa bola, idiota. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, é da hora, mano. Sete horas da noite, mó situação da porra. É da hora, viado. Sete horas da noite, você tá jogando bola no calor no caralho aí. Sim, mano. Pra mim, não muda nada, entendo. Vai, Yuri! Eita, porra! Pegou no susto, viado. Filha da porra, mano. Esse o Roger Guedes, velho. Fica querendo enfeitar, jogando. Apesar do que eu errei esse passo, eu achei que ele tá bem, no jogo. Jair vem o chute, Cássio! Mas são três chegadas importantes. Jogador do Padua, o Atlético Menino tá com o bom do Cássio, mano. É, mano. Abre o placar, olha o látio dentro da grande área, parte cruzada. Tá a boca, né, velho? É torcer pro América. Tá 0x0 o jogo do Jogo do Cuiabá. Pra passar, precisa fazer mais quatro. Vai ser o glorioso, Felipe, relaxa. O glorioso vai ganhar do Paranaense. Vai, caralho! Jogo é INS. Ah, merda. Lembrar a rodada inteira, vocês tão enxergando, parabéns. Eu que vou editar o último jogo da Vitor. Meu Deus do céu. Finaliza mais do que o Galo. Só que o Galo não consegue transformar esse do Rio em bola na rede. Quem sabe agora com o que ele arranca. Corta uma cação do Côbertinho, puxa pra direita e fuzila pra fora. Porque ele não pode politiciar, né? Jardimson Barbosa, mano do céu. Esse meio-campo do Coitins aceitou e cheio de alo. O bote do jogador que baca pesado. Fala de uma pressão da porra. Roro! Duqueiroz e Juliano, mano. Ele fez a pior opção, viado. Não, o pior não foi nem isso. O pior é que ele dominou já pro meio pra chutar e o cara vem dando pro espaço dele, cara. Domina pra lá, pô. Depois conta pra dentro e chuta. Eu tô comendo na boca dele. Peraí, como Jair, volta lá. Na língua de barra foi, mano. Ah! Deu pena. Outro galo não tinha como colocar outra coisa, não. É o Braulio de novo, né? Lembrando que as situações de pênalti também são revisadas pelo Vargas. Vamos ver aqui, ó. O Nátio escapa na direita, cruza. A Nátio tá aí em foda, caralho. Para de ficar dando carrinho com essa porra, dessa mão aberta, velho. O braço esquerdo do Fausto e o pênalti está marcado. Porra, todo jogador do Corinthians. Eu vou dar o carrinho, vou levantar o braço. Vamos aguardar a revisão, vamos aguardar a balança. O que eu falei? O braço pra trás, né, viado? Oxi. Ah, já perdi a matada. Ah, é a ciúma, é a ciúma. É o duelo aqui em Itaquera. O carro tá saindo pra frente. Vamos, vamos, vamos. Autorizado o Vargas. Aí, Vardinho pra bola. Tira em cima, em câmera lenta pra bater com o pé direito. Chegou, bateu. Gol! Vai, Galo! Vargas abre o placar para o Atlético Mineiro em São Paulo, finalzinho do primeiro tempo. Convertendo um pênalti cometido pelo Fausto. Cássio vai pro canto direito, ele bate a meia altura do canto esquerdo. Estufa a rede do timão. Fala no fundo do gol. Que momento vivendo o Vargas decisivo nos últimos três jogos, agora, numa série de quatro partidas, contando hoje. Quatro gols e uma assistência. Vargas vai na rede e vai, Galo! Um para o Atlético, zero para o Corinthians. E Charmisson Barbosa. Oh, meu Deus do céu! Robert Renan deu um passo idiota, hein, mano? Olha só pra festa Jair, junto com ele, Robert Renan pra ceder, nesse canteio. Indum, o pelotão de elite lá. Indum, pra oitava posição. O Correza é foda pro meio, mano. Nem em casa, velho. Dois, cara, que sacanagem. Os Santos em casa, caralho. Aí, dois do Fortaleza. A oitava posição de um gol do América, que muda tudo, né? Vai. Dois do Fortaleza, né? A hora que ele reclamar o tanto de casa, também. Ele deixa empregado, não é empregado, não é empregado que mais nada. Dois do Fortaleza. Oitava posição de um gol do Santos aberto aqui na esquerda, bom. O depassinho do livro, do Queiroz. O cara agradece, Mariano sai com ela, dá um tapa por Vargas. Vai passar o Queiro a toda velocidade pela esquerda. Foi acionado, invadiu o Airo. O Queiro pra esquerda, Cássio! Vai buscar o goleiro corintiano e manda pra escanteio. Atenção, Látio, bem essa dividida do Matheus Vidal e bota o Pavão pra correr. Ele vai acelerar pra cima do Robert Renan. Tenta invadir a grande área do Papão Robert Renan. O queiro de Deus é o queiro? O Robert, filho. Se é conhecimento em futebol, pode valer uma grana no cartão do Express. E você ainda ganha gol de 10 reais. Tá jogando bem, mano. Sabe quem tá aí na área? O Rogério do Zenit. Tava pensando nisso já, velho. É o vergonha que você não tem. Obrigado, São Paulo, por você existir, pra me passar vergonha. Isso, cara. Isso aí. Sul-Americana tá... É o primeiro classificando a Sul-Americana. Parabéns, São Paulo Futebol Clube. Parabéns, Rogério Senna. Parabéns, Reinaldo. Turma do Pagodeiro. Tá 4x0, velho. Acabou, miada. Acabou essa bosta. Esse jogo do caralho. Gol do Metinha. Atirou o Fortaleza, mano. Atirou o Fortaleza. Olha que dó. E foi o segundo. Segundo agora, ó. Parabéns. Time incompetente. Não existe time mais incompetente que o São Paulo Futebol Clube. Não existe. Pode me xingar no comentário. O passado já foi. É incompetente. São 12 anos sendo incompetente. 4x0, velho. Não é incompetente, viado. É, tá aí, não. É, Goiás. Olha, ó. O melhor ano do São Paulo foi em 2014. A gente foi visto pro Cruzeiro, que tem dois anos... Dois ou três, né? Acho que é três. Três anos na Série B. Tá voltando agora. Parabéns, São Paulo Futebol Clube. Aí, Casares. Amanhã você bota um vídeo motivacional ao seu mundo a mole. Pô, pô. Não, vai tomar no pão. Você tinha um safado. O torcedor, o torcedor tenta apoiar o Clube Aguícerrado. O São Paulo, principalmente, fora da Libertadores. Os fortalezas acabaram. Muito bem, muito bem. Dá pra ter batidões, esses fortalezas? Não tem batidões de um porra nenhuma, não, cara. Tem que começar a criar vergonha na cara. Com tudo a respeito ao Corinthians. Mas são sei quantos anos aí. Hoje foi o campeão da Libertadores. Palmeiras, duas Libertadores. Time safado do caralho. O Galo foi, o Galo foi. O Galo foi campeão. O Grêmio tava na Série B. O Grêmio nas Série B. Olha lá, mano. Os caras tão tirando o Série B com nós. Não tô tirando o Série B não, Galo. O cara tá perdendo de 1 a 0. O Brasil tá sendo mais, tem duas vezes. Que time safado do caralho. Bata puta que pariu. Esses bancos torcedão mordinha. Tem que cobrar mesmo. Amanhã tem que ir lá no CT cobrar. Perguntar o que tá acontecendo, irmão. Foda-se lá no amanhã. Foda-se lá no amanhã, irmão. Porra de serviço. Hashtag todo de atestado. Olha o Corinthians pegando também, ó. E você tava preocupado com o quê? Esse negócio ficando de jogadores direto ainda. Pô, o Palmeiras, duas Série B, caralho. Tá sendo campeão e nós não. Se a derrota não mudou em nada, nós iam ficar em quarto de qualquer jeito. O Fluminense ganhou. Tem que ver se o Fluminense ficou parado com o Galo. É que o Fluminense ficou parado com o Galo. É que o Fluminense ficou parado com o Galo. É que o Fluminense ficou parado com o Galo. Já tá... Ih, deu gol, deu gol. E acabou. E é assim que o Fluminense se sozinha. Futebol Clube, mais um ano de vergonha. É o Corinthians. Vergonha. Isso foi um coitinho. É o São Paulo, velho. O time safado, mano. O time safado, irmão. É safado, mano. É o jogo que tu coziu. Segundo, com a loucada da Libertadores. Primeiro, agora... Fluminense, meu. Olha lá, ó. Concelou. Parabéns, São Paulo. Primeiro aí. Continua sempre com o meu. Faço Fluminense, cara. Isso, ó. São Paulo, Futebol Clube. O time de Série B, ó. Parabéns, São Paulo. Parabéns. É o primeiro da classificada para a Sul-Americana. Primeiro, caralho. Primeiro, tá sendo... Mas é isso, família. Último jogo aí, ó. Acabou. Acabou o que, Will? O Série B ainda continua. Coringão, acabou aí. O Série B vem agora. Os peitorianos estão me classificados. Parabéns a todos os times aí do Campeonato Brasileiro. Menos o São Paulo. Menos o São Paulo. Tem parabéns o São Paulo, não. Todo mundo é certo de São Paulo. Copa do Mundo tá chegando aí. Copa do Mundo chegando. Vamos gravar tudo, família. É assim que a gente se despede do Coringão. Infelizmente, com o Derota. Vamos ver aí como é que vai ser. Se o Vitor Pereira vai falar. E é isso. Vamos pra live. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.